Bom dia, uma boa segunda-feira pra você, que bom que você se parou mais esse tempinho pra gente estudar juntos a Palavra de Deus. E a gente tem estudado já Isaías 40, ontem a gente viu um pouquinho do verso 1, do verso 2. Hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo e eu espero que você esteja gastando todos os dias um tempo pra ajudar a Palavra de Deus. Eu volto a repetir o desafio que eu fiz lá no sábado, todos os dias, separe um tempinho pra ler sua Bíblia, pra ter sua comunhão com Deus, nós não devemos nunca sair pro nosso dia, começar um dia, sem primeiro pedir a bênção de Deus. Faça da leitura da Bíblia o seu hábito, tenha esse costume de todos os dias, lê um pouquinho e pedir pra que Deus te ilumine e te mostre a vontade dEle. Vamos pra nossa leitura então? Isaías 40, a gente vai ler primeiro do verso 3 a 5, vai conversar um pouquinho, depois a gente vai ler do 6 a 8. Olha só o que a Bíblia diz. Alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão apanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará sua glória e toda a humanidade haverá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Esse verso eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento. Esse verso aqui, preparem um caminho para o Senhor. A quem que a Bíblia aplica esse verso? Lá no Novo Testamento. Alguém que era parente de Jesus? João Batista. A Bíblia vai dizer que João Batista é aquele que estava preparando um caminho para o Senhor. Essa expressão, tenho certeza que você já ouviu ela, ela quer dizer o quê? Quando os reis iam passar com os seus cavalos, com as suas carruagens, as estradas elas não eram tão boas assim. Não é que nem hoje, né? Hoje não tem nenhum buraco, tenho certeza que na sua cidade não tem buraco no asfalto, né? Talvez tenha um ou outro, talvez tenha muitos, mas naquela época era pior ainda. Então como que acontecia? Os servos do rei, aqueles que trabalhavam para o rei, antes eles iam na frente do rei e eles iam tirando as pedras, eles iam tapando os buracos, eles iam aplanando os caminhos, eles iam fazendo com que a estrada ficasse boa o suficiente para o rei passar e a carruagem, toda a sua comitiva passar e não houvesse nenhum problema. Essas pessoas, esses arautos, eles iam na frente do rei, preparando um caminho para ele. A Bíblia comparou João Batista a esse papel, porque ele preparou o terreno, preparou os corações para receber, para que o povo pudesse receber Jesus. Quando o anjo Gabriel fala com Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 8, Gabriel fala que João Batista converteria o coração dos pais aos filhos e converteria o coração do povo ao Senhor. Esse, o João Batista seria responsável por um grande reavivamento, para que então viesse o Messias. Você sabia que o seu papel hoje, ele é muito parecido com o de João Batista? Cristo, você não prepara para a primeira vinda, porque Jesus já veio, mas você prepara para a segunda vinda. Cristo prometeu que um dia iria voltar e é seu papel hoje preparar o caminho para que o Senhor venha. Só que a mensagem, ela é bem específica. Olha só que interessante a mensagem que está do verso 6 ao verso 8. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo. Toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca, as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva cai, a flor cai, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, dura para sempre. Lá em casa, de vez em quando, eu e minha esposa, a gente tenta ter uma plantinha lá. E eu vou te contar, não existem duas pessoas piores para cuidar de plantas do que eu e ela. Todo o ser vivo que entra lá, tirando nosso cachorrinho, nosso jabuti que a gente tem, não sobrevive. As plantinhas, gente, elas estão lindas, estão maravilhosas. No dia seguinte, está murchando. Mas botei água demais, aí a gente compra outra. Vamos botar menos. Ah, foi água de menos. Ah, muito sol. Pouco sol. Muita sombra. A gente não se dá bem com plantas. Eu sei que tem muita gente que se dá, mas a gente está melhorando. O problema é que a gente compra flor lá bonita, a gente comprou uns girassóis muito bonitos, colocou no lugar certinho e tal, daqui a pouquinho os girassóis estavam secando, estavam murchando. É claro, né? Se eles tivessem plantados na terra, seria muito melhor, eles puxariam o seu vigor, os nutrientes que eles precisam. Mas a Isaías está comparando aqui a nossa vida com a erva do campo. Você pegou uma florzinha ali, você tirou, no minuto que você tirou ela da sua fonte, ela vai começar a morrer. A gente pode até estender um pouquinho a vida dela. Mas se você arrancou ela da raiz, arrancou ela da terra, aquela flor está caminhando para a morte. E a Bíblia fala que a nossa vida, ela é como essa flor. Hoje está aqui, parece linda, bonita, amanhã, daqui dois, três dias, daqui uma semana, essa flor deixa de existir, ela seca. Longe do Senhor, longe da nossa força, nós não temos vigor, nós não temos vitalidade. E só que Isaías termina o verso 8 com uma palavra de esperança, né? Olha, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, ela dura para sempre. As plantas aqui, embora a gente seja um ruizinho com elas, elas logo, logo deixam de existir mesmo. Mas a palavra de Deus, ela dura para sempre, ela é firme, ela é forte. E você, enquanto estiver conectado no nosso Deus, a sua vida também não tem fim. Que no dia de hoje, você possa receber essa força e essa esperança que vem de Deus e possa ser um preparador de caminhos para o céu. Que Deus te abençoe, até mais.